Em poemas da mentira e da verdade, tudo ao contrário. O menino do contra queria ser muito ao contrário. Deitava as faixas na cama e dormia no ar. Das cascas dos ovos para tomar bem. Andava, corria de pernas para o ar. Se estava contente se pudesse ajudar. Molhava-se ao sol e em cada pé usava uma luva. Escrevia no lápis com um papel. A chave-se ao contrário um sabor de mel. No dia dos anos recebeu-se ver os dois dezenites. Um pente com velas e um pente com roupas negras.